Olá, eu sou o Charles, sócio e fundador da OICOS Consultoria, e se você tem o desejo de alcançar a liberdade financeira, fazendo o que gosta, sendo dono do seu próprio negócio, fazendo a sua própria agenda e o seu próprio horário de trabalho, eu tenho um convite para te fazer. Estou falando da primeira edição do workshop Seja Consultor Agora, um evento 100% online, 100% gratuito, e que vai te ensinar tudo o que você precisa saber para iniciar um negócio de consultoria e viver com muito mais liberdade, senso de realização, qualidade de vida e ainda ser melhor remunerado, que a maioria dos executivos, em especial aqueles em início de carreira. Se você é estudante universitário, profissional liberal, administrador de empresas, coach, já é consultor empresarial ou tem o desejo de se tornar um consultor de destaque, você precisa garantir sua vaga nesse evento. Serão 4 dias de imersão durante uma semana em que você vai aprender muito sobre esse mercado, que cresce todos os anos, sobre como abrir uma empresa de consultoria investindo muito pouco ou nenhum dinheiro, e principalmente sobre como ser um consultor certificado e com agenda lotada. Nos últimos 20 anos, eu fiz mais de 400 atendimentos em consultoria para vários segmentos do comércio, da indústria e do setor de serviços. Grande parte deles, através de instituições como o SEBRAE, a Federação das Indústrias, o Instituto Evaldo Lodi e o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior. Agora eu quero compartilhar com você todos esses anos de experiência em um workshop online 100% gratuito, onde eu te mostro através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para iniciar um negócio de consultoria mesmo começando do mais absoluto zero. As palestras vão abordar desde as competências técnicas necessárias para você começar até a criação de um modelo de negócio que te permita entrar nesse mercado de maneira inteligente e bem planejada. O evento vai acontecer entre os dias 28 e 31 de agosto. E você pode se inscrever agora mesmo no link indicado aqui na descrição desse vídeo. Daí é só aguardar a abertura do evento e assistir de onde você estiver em qualquer lugar do mundo onde haja um sinal de internet. Então se inscreve aí agora. É só clicar no link, colocar seu nome e e-mail e pronto. Você já pode assistir ao vídeo de boas-vindas e aguardar o grande dia. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e eu te vejo por lá.